A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 7 a 9 Naquele tempo o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, eu mandei degolar João, quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Desejava ver Jesus. Lá no capítulo 12 do Evangelho de São João, algumas pessoas dizem, queremos ver Jesus. Qual a diferença? Herodes que tinha mandado degolar João? Herodes que tinha apenas uma curiosidade, talvez doentia de querer ver um milagre, que deveu uma coisa extraordinária, ou aquelas pessoas que vinham inclusive do estrangeiro, mas que tinham o desejo profundo da fé. É claro que há uma diferença fundamental. Quando alguém tem o peso na consciência por ter mandado matar João, porque João tinha denunciado coisas graves que aconteciam, e até hoje é assim, quando você mostra onde está o certo e o errado, você vai encontrar as reações duras das pessoas que chegam até gestos loucos, como aquele cumprido por Herodes e por poderosos pela história do mundo afora. Queremos pedir ao nosso Senhor, no dia de hoje, que nos dê, não uma curiosidade de quem quer saber de novidades, mas que nós tenhamos o desejo sincero de ver Jesus. Olhar para o Crucificado, levantar os olhos para Ele, Vê-Lo, acolhê-Lo, receber a força da Sua Palavra e da Sua Graça, que transforma profundamente as nossas vidas. É palavra de vida eterna.